Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e espero que vocês tenham um pouquinho de paciência porque será um pouquinho longo aqui o vídeo, tá? Vou tentar ser o mais sucinto possível, mas a denúncia é gravíssima. A denúncia feita pela jornalista Cristina Segui, da Espanha, ela traz à luz aí diversos fatos que nós estamos vendo acontecer aí pedacinho por pedacinho. Agora tem uma denúncia cabal, uma denúncia muito grave contra o Foro de São Paulo. Sabemos, tá? Nós sabemos que o Foro de São Paulo é um mal para o mundo, mas não sabíamos até que ponto eles tinham chegado. E nós vemos que os seus tentáculos se estenderam pelo mundo todo. A casa caiu na Espanha. O Hugo Carvajal, que é o ex-chefe de inteligência do governo de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, foi preso na Espanha na semana passada. E ele vem entregando uma série de documentos que mostram, inclusive, a influência dos governos Chávez e Maduro no governo espanhol, dentro da Espanha, onde ele entregou aos juízes do Tribunal Nacional Espanhol provas de pagamentos de propinas, pagamentos para que se fundassem partidos políticos, que pudessem ser mais favoráveis ao regime bolivariano. E isso é gravíssimo. Entre eles estão dois partidos que hoje comandam o governo. O partido do primeiro-ministro espanhol, o Partido Socialista Operário Espanhol e o Podemos Espanhol. Ambos receberam financiamento da ditadura bolivariana através do narcotráfico de drogas. É impressionante, gente. Eu vou colocar aqui na tela. Antes de colocar na tela, eu quero pedir a você que não está inscrito aí no canal, se inscreva no canal, que é importantíssimo. Deixe um like, também extremamente importante, e compartilhe os vídeos. Você vai estar ajudando muito. Nós precisamos abrir os olhos das pessoas que estão, principalmente os isentões, que estão de olhos fechados, olhos tapados, não veem o que acontece, não sabem o que é o Foro de São Paulo. Então, precisamos atingir essas pessoas. E só vou conseguir com a ajuda de vocês. Primeiro link da descrição, nossa página no Facebook. Você vai perder menos de um minuto. Clica aí no link e curta a página. Depois compartilhe os vídeos, que é para alcançar o maior número de pessoas. Precisamos atingir 10 mil pessoas. Temos 3.225 até agora. Então, eu conto com a ajuda de vocês. É imprescindível. Segundo link da descrição, é algo que eu fui buscar para ajudar quem estiver precisando aí dos inscritos. Parceria com o canal. Muita gente me pediu ajuda no privado. Não consigo ajudar a todos. O que eu pensei? Olha, vou ver se eu arrumo uma parceria. Algo que dê para fazer. E achamos essa parceria. Home Office Lucrativo. Se você tem internet e celular, você vai conseguir fazer o trabalho a partir de casa. Está desempregado, você vai conseguir uma renda para dentro de casa. Pode ser a sua renda principal. Você pode viver de Home Office. Você que precisa de uma renda auxiliar, trabalhar nas horas vagas, também serve. Home Office Lucrativo. Clica no link e você vai ter ali tudo explicadinho. Se for do seu interesse, você compra o curso. Se não, não compre. Simples assim. Mas, eu garanto a vocês, vocês vão receber um material importantíssimo que vai mudar a vida de vocês aí. De muita gente. Basta ter esforço. Vai depender do seu esforço, está bem? Como dizem, não há almoço grátis. Não é, vou fazer o curso pronto, estou ganhando dinheiro. Não, vai depender do seu esforço. Você vai ter que se esforçar. O conhecimento você vai ter, está certo? Então, cliquem no link aí. Importantíssimo. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Cristina Segui. Para quem não estiver seguindo a Cristina Segui, siga. Certo? Arroba Cristina Segui, underline. Importante. Sigam ela. Ela está trazendo material importantíssimo. Está aqui a descrição. Anticomunista, antifeminista. Sigam o Cristina Segui. No Twitter da Bia Kicis, nós temos aqui. Jornalista espanhola denuncia que narcotráfico financiou partidos de esquerda na Europa e na América Latina. Saiu aonde isso? Record. Tá? Então, eu não vou conseguir colocar aqui por uma questão de direitos autorais, tá? Mas, entrem no meu canal do Telegram, que está aí na descrição. Eu vou mandar esse vídeo lá para vocês. Eu peguei a entrevista dela, da Cristina Segui, lá no IG, tá? Foram as duas mídias que repercutiram aí. Deixa eu só achar aqui o ponto principal, que é importantíssimo. Aqui, ó. Essa parte aqui. Vou destacar para ficar mais fácil de achar depois. Vamos lá mostrar aqui, ó. O tráfico de drogas financia a esquerda. Não só aqui na América Latina, no mundo, gente. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Vocês vão ver no vídeo lá no Telegram. Lá fica mais claro ainda. Tem coisas que não podem aparecer aqui, infelizmente, tá? Ó, nascida em Valência, Cristina Segui é uma das mais conhecidas jornalistas da Espanha. Com uma carreira de destaque em importantes órgãos de imprensa do país. Vinculou-se no início de 2014 ao Vox, a Força Nova da Direita Espanhola. Ficou pouco tempo na militância política, tendo se desligado em dezembro do mesmo ano. Insatisfeita com a condução do programa do partido. De volta ao jornalismo, atuando em órgãos independentes e com forte presença nas mídias digitais. Ela acompanha com atenção especial os bastidores da política ibero-americana. Um dos temas mais recorrentes já há algum tempo vem sendo as denúncias da conexão que muitos observadores percebem entre os partidos de esquerda que, em busca de financiamento, se deixaram infiltrar pelo narcotráfico latino-americano. Sem meias palavras, ela não poupa de críticas os líderes da esquerda na região, inclusive os brasileiros Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, tá? Tá aí. Importante pontuar, pra que vocês entendessem aí mais ou menos quem é Cristina Segui, tá? Não dá pra destacar, senão a gente por destacar quem é ela, a gente vai passar o tempo todo falando dela, porque ela tem bastante coisa, tá? Vamos lá ao ponto principal que envolve aqui o Brasil e que me deixou chocado. Eu fiquei chocado ao ver, tá? O que ela denunciou. Vamos lá, deixa eu só chegar aqui, tá marcado aqui, ó. Paulo Carvajal chegou a afirmar que Iglesias tinha a intenção de apagar as pistas de suas ligações com o Hezbollah, com a Venezuela e com o financiamento ilegal do seu partido. Houve alguma atenção da mídia para isso? Vejam só, ó o que ela vai responder. A Venezuela e o Peru, na América do Sul, assim como Portugal e Espanha na Europa, estão invadidos por assassinos cubanos e pelo Hezbollah. Todos eles se relacionam. Na Venezuela, a ministra Iris Varela é amiga de Pablo Iglesias. E vocês vão saber já já quem é Pablo Iglesias, porque eu vou trazer essa notícia aqui pra vocês, ó. PABLO IGLECIAS Tá aqui, deixa eu só carregar porque é difícil aqui. Vamos lá, deixa eu só fechar o nosso bloqueador aqui. Aqui, ó. El Paulo Carvajal entrega ao juiz a documentação sobre pagamentos do governo chavista aos fundadores do Podemos. Você vai entender já já quem é o Pablo Iglesias. Vamos lá. Amiga de Pablo Iglesias, por exemplo. No Peru, com a recente mudança de regime e conversão ao comunismo, Quiroga Vargas, um muçulmano xiita convertido, se juntou ao presidente Pedro Castilho, a quem considera um irmão na luta. Ambos participaram de muitos protestos. Nosso apoio a Pedro Castilho é porque ele é nosso parceiro de luta, disse Quiroga Vargas. Quiroga Vargas declarou, durante a campanha eleitoral, quando a candidata Keiko Fujimori ainda tinha chances de vitória que, entre eles, há favores econômicos e políticos. Se as coisas mudarem para Keiko Fujimori, então me movo rápido. Estou esperando e as pessoas estão prontas. Isso vai ficar muito violento. Por quê? Eles não aceitariam uma derrota de Pedro Castilho. Todos eles são amigos de iglesias e apoiados publicamente pelo Podemos da Espanha. Vejam só. Destaque, tá? Prestem bem atenção. Qual é o papel do Brasil nessa história? É justamente em São Paulo que estão instaladas as principais bases de inteligência do Hezbollah. Vejam só que interessante o Hezbollah. Um grupo terrorista. Cubana, venezuelana e marroquina. Os setores mais radicais do Marrocos vão se instalar no Brasil. E os chineses, vejam só, tinha aqui teu dedinho. Os chineses vão apoiar o Marrocos na maior cidade brasileira, por meio de entidades como o Hightong Bank. Que, mais do que um banco, é a verdadeira agência de inteligência econômica chinesa. Vejam só. Os chineses envolvidos aí com o Hezbollah, com a inteligência cubana, inteligência venezuelana, marroquina. Setores radicais do Marrocos se instalando no Brasil com a ajuda chinesa. Que interessante. E nós escolhemos o Furdunso, que está o nosso país, onde o presidente tem uma dificuldade enorme de governar e fazer o bem ao país. Por quê? Essas entidades não permitem. Interessante, né? Vejam só. A inteligência cubana, o Hezbollah, aqui. Aí eu falei, puxa, eu nunca ouvi falar do Hezbollah aqui em São Paulo. Será que tem alguma coisa? Eu fui procurar no Google, primeiro. Primeiro lugar que eu fui procurar no Google. Por quê? O Google, ele te dá algumas coisas e outras ele esconde. Se eu não tivesse achado no Google, eu ia no Duke2Go, porque lá não tem censura. Então, o que é escondido no Google, aparece lá. Recomendo que usem o Duke2Go, tá? Tá aqui, ó. Vejam só. Membro do Hezbollah participou de evento na sede do governo paulista. Bilal Werbe, do grupo terrorista libanês, esteve em solenidade com o governador Márcio França. Tá aqui a foto. Isso aqui é no Palácio dos Bandeirantes. Esse é o cara, tá? Junto com Márcio França. Que era governador em 21 de abril de 2018. A que partido pertence Márcio França? Ao PSB. O PSB faz parte de que entidade internacional? O Foro de São Paulo. Grupo de Puebla. Todos esses que estão junto com Hezbollah, junto com Cuba, junto com Venezuela. Que comandam o narcotráfico. Vejam só. Com quem o PSB está misturado. Estou dizendo que o pessoal do PSB é traficante? Que fique claro. Não estou dizendo que são. Eu estou dizendo que membros do Foro de São Paulo comandam o narcotráfico. Vejam só a entidade que eles fazem parte. O mal que o Foro de São Paulo faz para o mundo. Financiando a esquerda não só na América Latina, como também na Europa com o dinheiro do narcotráfico. E isso fica claro na denúncia dela. Vocês vão poder ver no vídeo que eu vou enviar lá no canal do Telegram. Vejam só. No Hezbollah. O sheik-chiita Bilal Mohsen Werb é o principal nome do grupo terrorista Hezbollah na América do Sul. O libanês naturalizado brasileiro Werb assumiu esse papel depois que o seu meio xará, Mohsen Habani, foi obrigado a fugir da Argentina, acusado de ter sido o arquiteto do atentado contra a sede da Associação Mutual Argentina em 94, na cidade de Buenos Aires. A explosão de um carro-bomba que provocou a morte de 84 pessoas foi atribuída ao grupo Hezbollah de Rabani e Werb. Apesar desse currículo, o embaixador do Hezbollah esteve presente entre os convidados do evento realizado na terça-feira passada no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo paulista, tá? Vejam só, do Hezbollah. Aí eu falei, poxa, mas e a inteligência? Nós temos ciência de que a inteligência cubana está presente no Brasil. Isso é fato. Aí eu falei, mas será que tem alguma coisa comprobatória? Tá aqui, ó. Folha de São Paulo, 2005, governo Lula. Diretor da Abin passa sete dias em Cuba para conhecer o sistema. O delegado Mauro Marcelo de Lima e Silva, diretor-geral da Abin, volta ao Brasil hoje, depois de passar sete dias em Havana, estreitando laços e conhecendo o sistema de inteligência do ditador Fidel Castro. O objetivo da DGI cubana, que é a Dirección General de Inteligência, visitada pelo delegado, é curioso. Auxiliar movimentos revolucionários em todo o mundo. Vejam só. O Brasil estava querendo financiar nessa época aí movimentos revolucionários no mundo e fazer aqui também. Isso foi um fato. Todos nós vimos acontecer debaixo dos nossos olhos aqui no Brasil. Aí vamos lá. Essa notícia aqui, ó. El Polo Carvajal entrega ao juiz documentação sobre pagamentos do governo chavista aos fundadores do Podemos. O ex-chefe de inteligência venezuelana Hugo El Polo Carvajal entregou ao juiz do Tribunal Nacional Manuel Garcia Castelon um novo lote de documentos que refletem os pagamentos do governo de Hugo Chávez e Nicolás Maduro a membros da equipe fundadora do Podemos, no âmbito de sua declarada intenção de colaborar com a justiça espanhola enquanto sua eventual extradição para os Estados Unidos não for resolvida. Vejam só. Ele já estava para ser... Ele ia ser extraditado. Já estava definido. Mas ele fez um pedido de asilo. E agora o pessoal do governo acha que eles não têm interesse em manter ele na Espanha. Eu acho que dificilmente ele vai ser extraditado. A esperança é o quê? Que a Suprema Corte Espanhola ainda é uma barreira contra o comunismo. A esperança é que eles extraditem para os Estados Unidos. Imagina quanta merda esse cara vai jogar no ventilador se ele for extraditado para os Estados Unidos. Ele não vai querer pegar a prisão perpétua. Para isso ele vai ter que colaborar. E colaborar muito. Entregar muita coisa de muita gente. Como o Ok Diário avançou e o Europa Press conseguiu confirmar, Carvajal enviou uma série de documentos na semana passada, incluindo uma ordem do próprio Chaves, em 2008 para pagar 6,7 milhões de dólares para a Fundação CEPs ligada ao Podemos para promover uma mudança política ainda mais próxima do governo bolivariano. Que interessante, né? O documento divulgado em 2016 por diversos meios de comunicação cita expressamente Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedeiro e Jorge Vestrinje como professores destacados, que define como aliados naturais da Revolução Bolivariana. De acordo com as fontes consultadas, Paulo Polo também entregou ao chefe do Tribunal Central da Instrução nº 6 documentação relativa a outra ordem de pagamento emitida por Maduro em 2013 no valor de R$ 142 mil. Há outros três fundadores do Podemos, Carolina Bescanza, Jorge Lago e Ariel Jerez. Este pagamento se deveu a uma comissão do governo venezuelano ao grupo liberado por Bescanza para conceber o desenho político comunicacional do stand da petroleira estatal PDVSA. Então veja aí. A esquerda sendo financiada, a esquerda na Espanha, sendo financiada pela esquerda da América do Sul. E detalhe, Carvajal veio aqui ao Brasil em um jatinho particular, não sei dizer de quem, de repente de algum simpatizante artista do PT ou algum empresário lulista, porque ela diz claramente que ele veio ao Brasil para fazer intervenções cirúrgicas estéticas, claro, para mudar a aparência, para conseguir fugir mais facilmente e viver aí no anonimato, ele veio ao Brasil com a ajuda de políticos e personalidades lulistas e do PT. Vejam só. E isso você vai ver lá no canal do Telegram, que o vídeo eu vou mandar lá, tá bem? Então entrem lá no canal do Telegram. Veja só que interessante. Personalidades e políticos lulistas e do PT ajudando um fugitivo. Ele entrou no Brasil e fez cirurgias plásticas. É de doer, mas aconteceu. Tudo isso sendo denunciado por Cristina Segui. Aqui no Brasil, muitos ficam calados. E ele tinha o acobertamento do governo espanhol. Esse é o detalhe. Há três meses atrás, o Mossad e o DEA haviam informado a localização de Carvajal. Mas ele só foi preso na semana passada. Por quê? No mínimo, estavam acabando, matando as provas. Qualquer prova de ligação. Então, vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos. A imprensa provavelmente não dê atenção, a atenção necessária e merecida ao caso. Mas nós estamos aqui de olho. E eu peço a ajuda de vocês, tá? Peço a ajuda de vocês. Compartilhem o vídeo. Tem mais uma fonte que eu vou mandar, que é basicamente mostrando a mesma coisa aqui, do observador PT. É só desativar o ADBlock aqui, que aí ele já fica mais fácil de ver, tá? Deixa eu atualizar. Pronto. Aí você vai ver aqui, ó. Vivia totalmente enclausurado, sem sair de casa nem olhar pela janela, e sempre protegido por pessoas de confiança. Escreveu no Twitter a Polícia Nacional tendo publicado um vídeo da detenção. Aí você pode ver o vídeo aqui, tá? Exilado na Espanha, o paradeiro de El Polo, de 61 anos, passou a ser desconhecido depois de, em 2019, a justiça espanhola ter decretado sua extradição para os Estados Unidos. E agora tá suspensa de novo. Em território norte-americano, Carvajal é acusado de pertencer a uma rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Tá? E há um prêmio pela sua cabeça. Eu vou mandar essa fonte aí, de 10 milhões de dólares. Eu vou mandar essa fonte aí também lá no canal do Telegram. Então eu peço a você, entre lá, porque é importantíssimo. Denúncia gravíssima. Precisamos moçar e desmascarar o Foro de São Paulo. Ele precisa ser combatido e extinto. Tá bem? E só com sua ajuda que vai ser possível. Vamos continuar nossa luta aí. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.